Olá, meu nome é André Lauria, sou fisioterapeuta, sou do Rio de Janeiro, da Fisio1 Fisioterapia. Minha especialização é em Traumatortopedia Desportiva e hoje eu estou por aqui para falar um pouco mais sobre a baropodometria, mais conhecido como o teste da pisada. Vou poder falar um pouquinho mais sobre o exame. É um exame complexo, um exame que nos orienta e nos traz muita informação para que a gente possa solucionar muitos problemas que os pacientes nos trazem em termos de dor, em termos de disfunção. O nome baropodometria é um nome, em tanto quanto, difícil. E se a gente pudesse, de alguma forma, explicar esse nome, baro vem de pressão, podo são os pés e metria é a métrica, é a mensuração. Então, normalmente ele é conhecido como o teste da pisada, mas se a gente tivesse que, de alguma forma, justificar esse teste, ele traz para a gente a condição de entender de que forma a pessoa deposita peso sobre os pés. Então, assim, passando por cima de uma plataforma que nos dá informação em tempo real, a gente vai poder entender, tanto na estática quanto na dinâmica, o quanto que essa pessoa deposita de peso sobre os pés. De alguma forma, essa análise nos dá condição de gerar a esse paciente a possibilidade, a necessidade ou não, de utilização de palmilhas terapêuticas. E o que são essas palmilhas terapêuticas? São palmilhas confeccionadas, que são feitas especificamente para aquele paciente, onde a gente testa elementos na palmilha que vão poder nos ajudar a resolver o problema da dor nos pés. A partir do momento que a gente realiza o teste da barocodometria, o teste da pisada, em algumas situações, o subproduto dessa avaliação vai ser a utilização de palmilhas terapêuticas. E o que é importante a gente salientar? Essas palmilhas vão ter um papel fundamental no tratamento do paciente. Então, você que está passando por alguma enfermidade, que tem alguma lesão, que sofre de dores nos pés, você também pode contar com essa análise, com esse teste da pisada, para ser um coadjuvante no seu tratamento. Não necessariamente, todo mundo que faz essa análise vai precisar usar palmilhas. As palmilhas são um aliado nesse tratamento. Mas que fique bem claro, esse aliado, a utilização das palmilhas, hoje em dia, é muito bem reconhecido e existem muitas evidências que suportam como uma excelente opção de tratamento. As palmilhas são um dispositivo terapêutico, ou seja, elas não podem ser entendidas como um artifício que fará parte da sua vida para sempre. Não, não é isso. As palmilhas precisam ser encaradas como muletas na sua vida. Ou seja, você tem uma época em que você começa a usar, ela faz parte do seu tratamento e um dia você vai deixar de usá-las. Então, nunca encare palmilhas terapêuticas como um objeto que fará parte da sua vida eternamente. Eu sei que existem lojas no shopping, aí próximo da sua casa, que vêm em palmilhas pré-fabricadas. Particularmente, não acho a melhor opção. Acho que você procurar um profissional que possa fazer essa análise e entender a real necessidade da utilização da palmilha e poder confeccionar uma palmilha para você que seja personalizada, isso sim vai te trazer uma garantia maior de sucesso no seu tratamento. E de que forma que essas palmilhas são confeccionadas? Bom, eu havia dito anteriormente que como são palmilhas personalizadas, a gente tem a necessidade dessa avaliação baropodométrica para que a gente consiga com exatidão determinar que tipo de elemento a gente pode colocar debaixo do seu pé e que vá surtir um efeito terapêutico. Então, dentro dessa análise que a gente realiza, a gente pode e deve testar opções de elementos que vão fazer parte da sua palmilha personalizada para que a gente possa ter esse coadjuvante extremamente atuante no seu tratamento e assim na sua melhora. Uma história interessante. Talvez alguns de vocês já tenham se deparado com uma situação onde você andando por uma estrada de terra entra uma pedrinha dentro do seu sapato e você começa a andar evitando o atrito, o contato com aquela pedrinha. Interessante isso, porque quando você chega no final dessa estrada, talvez você tenha uma alteração da sua forma de pisar e consequências por isso. Você pode estar chegando no final dessa estrada e você está com dor no joelho ou dor no pé oposto, onde você, de repente, tem a pedrinha. Tudo isso por compensações que o seu corpo começa a adotar para que você não pise naquele objeto que está te incomodando. Os elementos que a gente coloca debaixo da palmilha têm essa função. Ou seja, eles vão determinar uma nova forma de você pisar, reequilibrando essas pressões plantares e melhorando aquilo que está te causando dor. Uma coisa precisa ser dita aqui. Palmilhas não são elementos que são infalíveis. Palmilhas terapêuticas são nada mais do que aliados ao tratamento. Então, elas não são infalíveis, assim como nada é em qualquer tratamento. Os artigos científicos são claros. Eles trazem para a gente uma grande efetividade e um melhor aproveitamento da associação entre palmilhas terapêuticas e fisioterapia. Além da locomoção, nossos pés têm três funções primárias, que são o amortecimento das cargas do corpo, a dissipação de forças e o aproveitamento mecânico dessas forças para que a gente possa ter uma condição melhor de vida. É muito interessante isso, porque a gente diariamente avalia pessoas, diariamente a gente faz esse tipo de análise e a gente consegue se deparar com pessoas que chegam aqui e que querem realmente resolver o seu problema com um simples par de palmilhas. E, na verdade, a gente precisa orientar e dizer o seguinte, olha, 90% das pessoas não funcionam ou não têm resultados somente com a utilização da palmilha. Se fosse assim, seria muito fácil. A gente faria palmilha para todo mundo e resolveria o problema de todo mundo. E, na verdade, não é isso que garante a eficácia do tratamento. A associação de palmilhas mais fisioterapia é o que traz para a gente os melhores resultados. E a gente também consegue ver que tem muita gente que quer resolver o seu problema só colocando a palmilha. e não é dessa forma que a gente entende ser o melhor caminho. Essa é a nossa sala de avaliação. Antes do paciente chegar aqui, a gente faz uma espécie de pré-análise, que é um contato telefônico para tentar entender quais são os reais motivos da pessoa estar procurando a análise baropodométrica, o teste da pisada, como é conhecido. Essa análise presencial que a gente faz aqui, ela tem um valor muito grande. A gente vai analisar você como um fisioterapeuta analisaria qualquer outro paciente. Então, não é somente uma análise do teste da pisada, é uma análise fisioterápica, realmente, de fato. Quero entender aonde é a sua dor, de que forma que ela se pronuncia, em que momento do dia isso acontece, qual é o grau dessa dor. Quero tentar buscar em testes funcionais quais são os motivos pelos quais você está sentindo isso e também poder ver se existe presença de calos, de bolhas nos seus pés, a ponto de gerar todo o desconforto que você sente. Não se pode esquecer que é uma responsabilidade muito grande colocar uma palmilha sobre os pés de um paciente. A gente pode estar ajudando demais esse paciente na direção da cura ou a gente também pode estar errando na intervenção. Por isso, é muito importante essa análise, é muito importante você ter um profissional que possa te ajudar assertivamente nisso. em se tratando de facite plantar e esporão de calcânio, nós não somos vendedores de palmilha. Nosso compromisso é com a solução do seu problema. Essa análise aqui é de uma paciente que a gente teve o prazer de acompanhar há pouco tempo. Chegou para a gente com uma queixa de dor próximo ao calcânio e tinha uma indicação médica de fazer esse teste da pisada por ser uma paciente que tem o tênis como esporte e tem uma acididade muito grande nas quadras. Tinha uma dor no tendão da panturrilha e vinha incomodando há muito tempo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas das métricas que essa análise pode nos apresentar e nos auxiliar no tratamento. Tenho aqui, na análise estática, o posicionamento dos pés, conforme a gente consegue ver sobre a plataforma, e onde a gente enxerga essa imagem mais azulada é onde a gente tem a menor pressão acontecendo. A partir do momento que essa imagem anda na direção do vermelho, aumenta a pressão nas áreas. Então, onde não tem cor nenhuma é porque o pé não toca na plataforma. Então, reparem bem, essa paciente é uma paciente que tem na estática um pé cavo, ou seja, ela tem um pé com um arco muito alto e uma rigidez muito grande desse pé. É um pé que não consegue absorver as cargas, não consegue dissipar essas forças e traz esse tipo de problemática para ela. Uma outra coisa que a gente pode observar é que dentro desse comportamento podal, a gente estima que a pessoa tenha 40% do peso depositado à frente e 60% depositado atrás. E o que a gente observa aqui, na verdade, é 55% do peso corporal depositado na frente dos pés e 45% do peso depositado atrás. Isso traz um desequilíbrio nessa função. Ao mesmo tempo, existe um equilíbrio muito bom, muito positivo, nessa dissipação de cargas laterolaterais, que a gente chama, onde existe 49% do peso no pé esquerdo e 51% do peso no pé direito. Esse 1% de diferença não chega a representar nenhum problema para a gente. Um outro ponto a ser destacado nessa análise aqui é que isso aqui representa o centro de gravidade da pessoa. Então, o peso, a massa corporal dele passa por aqui. E a gente pode observar que existe um deslocamento desse centro de gravidade mais para o pé direito. E olha que curioso, nesse caso aqui, a dor dela é no pé esquerdo. Então, é muito comum a gente diminuir o peso do pé ou do membro inferior que está sendo afetado e deslocar esse centro de gravidade um pouco para o lado contralateral. Outra coisa que, curiosamente, a gente consegue observar são esses pontos aqui representados pelo X. Esses dois pontos aqui são os pontos de maior pressão dessa paciente sobre os pés. Então, repara que no pé direito, ela coloca muito peso na cabeça do primeiro metatarso, na cabeça do osso do dedão, e no pé esquerdo, no centro do calcanhar. Normalmente, pessoas que depositam muito peso na parte da frente dos pés podem fazer calosidades, até mesmo bolhas por fricção nessa região. Partindo para uma outra parte da análise barocodométrica, a gente agora vai ver detalhes sobre a análise dinâmica, o comportamento da pressão plantar a partir do momento que nos deslocamos à frente. Lembrando que o ser humano, ele é dinâmico. Então, a maioria das queixas acontecem quando a gente está em movimento. E por isso, a análise dinâmica, ela é muito importante. A gente precisa pesar demais na nossa tomada de decisão aquilo que a gente consegue observar na análise dinâmica. Então, eu vou falando para vocês e vou parando o vídeo. Esse primeiro momento aqui é um momento onde a gente toca o calcanhar pela primeira vez. E essa análise, ela precisa ser dividida entre pé esquerdo e pé direito. Então, a partir do momento que tocamos o calcanhar no solo, começamos a gerar uma quantificação pressórica em termos de quilograma-força do quanto que estamos depositando. Então, o primeiro contato, ele é sempre com uma pressão muito grande. A gente está sempre próximo do vermelho, porque o peso do corpo está todo depositado nessa parte de trás do calcanhar. E a partir do momento que geramos o passo à frente, começamos a depositar e distribuir melhor o peso no restante do pé. Esse momento aqui é um momento onde temos o pé totalmente colocado no chão e a perna contralateral, ou seja, a perna oposta, está passando em balanço para gerar um novo passo. Então, reparem que esse pé esquerdo aqui está apoiado no chão e mesmo ele todo apoiado no chão, nesse momento do gráfico, ela não apoia a parte central do pé, caracterizando assim uma passada com o pé cava. Seguimos a análise do passo dela e a partir dessa descida do gráfico, dessa diminuição da pressão em termos de força depositada na plataforma, vamos começar aqui a retirada do calcanhar do solo e passando o passo a ter um pouco mais de força na parte da frente do pé. Então, aqui estamos começando a retirar o calcanhar do solo, a gente começa a diminuir a pressão aqui e o centro de gravidade já é deslocado para a parte da frente do pé. Esse último momento é um momento de propulsão, onde a gente utiliza a musculatura da panturrilha para nos impulsionar à frente. Reparem que, como esse é um caso de uma pessoa que sofre de dores no tendão da panturrilha, nós vamos observar que no pé esquerdo ela tem uma menor efetividade de força em relação ao pé direito. No pé direito, ela consegue alcançar números de quilograma-força muito maiores porque é o pé onde ela não tem a queixa. O contrário é verdadeiro, onde a gente consegue enxergar que o pé esquerdo, que é o pé que ela tem a queixa de dor, ela não consegue alcançar números tão expressivos de deposição de força e de utilização desse componente impulsório que é a panturrilha. Então, essa aqui é uma nova análise. O que a gente vai encontrar aqui? Essa paciente vai ficar 30 segundos em repouso, com os braços soltos, e a determinação é não falar, não mudar o olhar, encontrar um ponto fixo lá na frente, e vamos permanecer por esses 30 segundos observando os pontos de pressão que são depositados sobre os pés dela. De cara, a gente pode observar aqui que ela tem um aumento da pressão plantar sobre os calcanhares. E é muito importante, ao longo dessa avaliação, que a gente não faça nenhum comentário, excepcionalmente aqui, a gente está fazendo para essa gravação, mas todo e qualquer comentário que eu faça pode gerar uma compensação ou alguma coisa que faça com que ela retire o peso lá de trás, jogando mais à frente, e nos dá um falso positivo. Portanto, aqui a gente vai conseguir encontrar nesse apoio com os dois pés, um aumento da pressão sobre os calcanhares que vocês podem observar, marcado por esses dois X aqui, e a pressão maior, a pressão maciça da cor vermelha. Nesse cantinho aqui, a gente vai ver quantificadamente que ela está depositando 72% do peso corporal atrás e apenas 28% do peso na parte da frente. O que a gente também pode notar nesse tipo de pisada estática, que o comportamento podal dela parado na estática é de um pé quase que totalmente cavo. Ela tem um apoio muito pequeno das laterais dos pés, diminuindo assim o apoio da zona central do arco plantar. Num segundo momento, a gente solicita que o paciente retire um dos pés, puxando o joelho para cima, e aí a gente também vai fazer a análise do equilíbrio apoiado num único pé. Nesse caso aqui, a gente está testando o equilíbrio dela e o apoio somente sobre o pé esquerdo. depois de 30 segundos, a gente troca e também vai analisar o pé direito. Dessa forma, eu consigo entender se no momento em que ela está parada apenas sobre um pé, existe mudança do comportamento pressórico que antes estava jogado, deslocado mais para a parte posterior do pé e agora começa a aparecer mais anterior. Chegamos na análise dinâmica e agora o que a gente quer encontrar diferentemente da primeira é o comportamento da passada do paciente enquanto movimenta-se. Ou seja, de que forma que ela deposita esse peso corporal sobre os pés enquanto está se deslocando à frente. Então, ela vai passar andando primeiro com o pé direito sobre a plataforma e em seguida ela retorna fazendo a medida da passada do pé esquerdo. E o que a gente consegue observar é que o comportamento podal dinâmico no caso dela é um pouquinho diferente do estático. O que a gente observa aqui agora é o deslocamento do centro de gravidade representado por essa bolinha branca durante todo o trajeto da passada do passo dessa paciente e também os gráficos de força onde a gente consegue enxergar nitidamente a pressão pontar dela a pressão pressórica essa mensuração pensórica que existe ao longo do caminhar dela e onde isso reflete como um problema para nós. Nessa outra parte a gente consegue enxergar o passo de uma forma mais ilustrativa e os gráficos vão mostrando para a gente a quantidade de pressão depositada em cada momento desse passo. É uma imagem 3D também dinâmica a gente consegue enxergar em cada localização do pé em cada local do pé em uma imagem 3D também ainda dessa avaliação dinâmica a gente consegue enxergar em cada ponto do pé é depositado essa pressão e o deslocamento dessa pressão.